Cyberpunk não foi o jogo que a gente esperava, um jogo no mesmo nível de The Witcher 3 e com mecânicas de RPG muito boas, mas o game está constantemente sendo atualizado para quem sabe um dia chegar no mesmo nível de The Witcher 3, o que eu acho impossível, mas tudo bem. Ainda assim, o game, assim como The Witcher 3, tem uma história com boa profundidade, bons personagens e vários mistérios. E hoje eu vou falar com vocês sobre o maior mistério de Cyberpunk atualmente, o Senhor Olhos Azuis. E pra isso, bora começar do início. Logo no começo do game, a gente conhece o Gary, que é um cara que mora nas ruas de Night City e que é meio que um profeta no game, já que ele fica revelando acontecimentos que supostamente vão acontecer no futuro. Dentre as coisas que ele fala, tem momentos que ele conta sobre uns homens de olhos azuis que vêm de Alpha Centauri, que é um sistema estelar onde tem três estrelas que orbitam entre si, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Próxima Centauri. Depois de umas conversas com o Gary sobre vampiros, lobisomens, reptilianos e ondas de rádio, ele vai te dar uma missão pra fazer, onde segundo ele, os caras iriam fazer uma reunião e estariam com um artefato de Alpha Centauri. Chegando no ponto de encontro dessa missão, a V percebe que essas pessoas são integrantes da gangue Milestrom e outras pessoas desconhecidas ali no meio, que falam em enigmas. No final da conversa, eles começam a falar em latim. Traduzindo o que eles dizem, a moça diz o seguinte, Carp Noctem Lamia, que quer dizer, boa noite, vampiro, e logo depois o rapaz responde, Descet Dian Execrari, que numa tradução livre quer dizer, dia adequado pra censurar, mas que provavelmente deve significar outra coisa. Depois de se despedirem, a gente ataca eles e consegue o chip que está criptografado, mas a gente pode hackear e ver o que tem nele. Antes disso, a V volta até o Gary pra entregar o chip, mas ele desapareceu. Alpha Centauri, levaram nosso profeta! Exigimos justiça pelo profeta Gary! Cadê o Gary? O que houve? Eu avisei! Uns gravatas passaram! Tinham até olhos azuis! Daí, eles jogaram ele num VA e vazaram com ele pra nave mãe! E aqui, a história começa a ficar bizarra. Descriptografando o chip, a gente descobre um caco com a mensagem que diz o seguinte, O fósforo irradia, obstruindo os olhos cansados. Venha, Titã! Coro de aves no círculo externo em repetição infinita. Gaiolas de homens derretem quando a noite cai. Emerge xelua, xolula ou xolula, sob essas vastidões. Os fantoches ficam acordados, nunca dormem. Eu acho que esse texto em si não nos leva a lugar nenhum, já que ele se parece muito com aqueles poemas enigmáticos de The Witcher 3 que acabam não servindo pra nada. Mas só pra explicar, quando eles se referem a xelua, eles estão falando de um dos sete gigantes da mitologia azteca que teria escapado de um dilúvio e depois tentou construir um memorial para um deus da fertilidade na cidade de Xolula. Xolula, sei lá como diz isso aqui. Em português, não dá pra gente entender e ver o real sentido. Mas em inglês, se a gente pegar a primeira letra de cada palavra numa frase, a gente forma várias palavras que juntas ficarão como Project Oracle Command Execute Plans, ou seja, executar os planos do Projeto Oráculo, ou algo assim do tipo. E agora a gente tem uma prova de que o Gary nem era tão louco assim e que de todas as coisas malucas que ele falava, alguma coisa estava certa. Em outra missão secundária do game, você conhece o Jefferson Perales, que é candidato a prefeito de Night City e que te contrata pra descobrir quem mandou assassinar o seu rival nas eleições, temendo ser morto também. Depois de completar a primeira missão, você meio que ganha a confiança do Jefferson. E ele te convida pra ir no apartamento dele pra segunda missão. Chegando lá, ele conta pra V que alguns dias atrás, alguém teria invadido o seu apartamento à noite e logo depois ele tentou atirar nessa pessoa e desmaiou e acordou depois na cama. Na missão, a gente descobre que a empresa de segurança que eles contrataram estava espionando eles dentro do próprio apartamento e que inclusive tinham uma central de comandos escondida no apartamento, onde eles mandavam as informações via rádio pra um carro que ficava perto dali. Depois a V vai atrás desses caras e chegando até o carro, a gente descobre que alguém estava manipulando a cabeça do Jefferson e da Elizabeth, a esposa dele, implementando memórias falsas na cabeça deles. Invadir. Tamo dentro. Nem a polícia de Night City tem registro melhor que esse. Fotografia, registro médico, vulnerabilidade à neuroplasticidade? É um banco de dados. Exame cerebral dos peralhes, moldes biológicos, neuroplasticidade. Cacete. E aquela merda? Aquela porra azul? Conexões neurais recentes. Eles não estão espiando, Johnny. Estão fudendo com a cabeça deles. Quer dizer que alguém está controlando mesmo a mente íntegra desses políticos? As manchas vermelhas são resíduos de memória no hipocampo. Está vendo como elas somem no azul? Então, o que é isso aí? Estão implantando memória na cabeça deles, modificando as personalidades. O bagulho é sinistro, Johnny. Ah, meu cu. Cara, tem outras cobaias além dos peralhes também. Bora, baixa os dados aí. Quem vier procurando atrás deles vai ser teu suspeito. Puta merda. Estão apagando os dados. Detectaram a gente. Agora eles sabem que alguém invadiu o banco de dados. Imagino se eles sabem quem. Logo depois, a V liga pra Elizabeth pra contar toda a verdade. Mas ela marca um encontro. Nesse encontro, a gente descobre que a Elizabeth já sabia que alguém estava tentando manipular eles. E que eles, as pessoas que estavam tentando manipular a Elizabeth e o Jefferson, já tinham entrado em contato com ela pra ameaçar ela, dizendo que a vida deles estava em perigo e que, por isso, ela decidiu não contar o que estava acontecendo pro Jefferson, pra não deixar ele mais preocupado durante esse momento das eleições. Logo depois, a gente tem a opção de ir contar a verdade pro Jefferson. No caminho pra ir falar com ele, alguém liga pra ver e meio que hackeia o sistema dela. Alô? Não interessa o que você vai falar pra ele. O que você pensa em fazer ou se vai fazer. Você não pode mudar nada. Eu? O que? A gente sabe quem é você. A gente sabe o que você é e também o que quer. Tá brincando com fogo. Fica aí de boa. Caralho. Pois é, caralho. Depois dessa ameaça, a gente vai lá e conta tudo pro Jefferson, obviamente, e deixa o cara mais paranoico do que já estava. E depois, a gente tem uma conversa bem interessante com o Johnny, em que ele conta que, um tempo atrás, as pessoas falavam de inteligências artificiais falsas no ciberespaço, ou seja, pelo que eu entendi, seriam inteligências artificiais que têm consciência própria. Durante essa conversa, se a gente reparar, bem ali do lado, tem um homem de terno e olhos azuis nos observando. E se a gente escanear ele, a gente vai ver a seguinte descrição. Provando que o Gary estava certo sobre a existência deles e que eles estavam mesmo infiltrados nos políticos e que se comunicavam por ondas de rádio. Todas essas informações passadas pelo Gary nas ruas de Night City podem ter deixado eles com medo, já que se alguém fosse atrás de saber a verdade, ia acabar descobrindo eles. No caso, a gente. Depois, a gente só revê o Jefferson Perales no final dos créditos do jogo, em que ele está bem doido. Oi, aqui é o Perales. Vê, eu tenho um negócio pra dizer, mas antes, vai pra um lugar onde não tenha ninguém ouvido. Então, a minha esposa, Elizabeth, ela tá participando do esquema. Fica dizendo que é pra me cuidar. Falou pra tomar um remédio. Disse ela que é vitamina. Aí mandei analisar no laboratório. E disseram que não é nada demais. Mas e se alguém falsificou o resultado? Quando tiver um tempo, me liga. E não esquece de apagar essa mensagem. Um abraço. Outro personagem no game que pode ter uma ligação com o Senhor Olhos Azuis é a Sandra Dorset, que é aquela personagem que a gente resgata na primeira missão do jogo. No momento da história, a gente precisa recuperar um banco de dados pra ela. E se a gente descriptografar esse banco de dados, a gente descobre que a Nightcorp estava trabalhando em pesquisas relacionadas a uma inteligência artificial chamada CD07, que era implementada em pessoas, aparentemente, já que eles se referem à cobaia como calma e empática, provavelmente sendo uma pessoa, né? No final, eles contam que a cobaia acabou por se suicidar e que agora instalariam o CN07, outra versão, no real alvo deles. Reparem, no real alvo deles. Talvez esse suicídio esteja relacionado com os suicidios que a gente vê pelo menos uma vez enquanto a gente anda por Night City. Você deve ter reparado isso quando jogou, mas é só uma especulação que eu tô fazendo aqui agora. E o engraçado de tudo isso é que a operação se chama Carp Noctin, o mesmo termo utilizado por uma pessoa na reunião que o Gary falou. Além disso, na missão do Perales, antes de você falar com ele, ele estava conversando com alguém sobre a Night Corp, mas não dá pra entender muito bem o que era. Mas estamos falando do marco da minha plataforma. Não estou fazendo o retorno só porque é a Night Corp. Não, não tô chupando pau de ninguém pra enfiarem tudo no meu cu. Bem, a última vez que a gente vê algo sobre o Senhor Olhos Azuis é no final secreto do game, depois de você invadir a Arasaka sozinho. Ele vai te dar uma missão que é pra você ir até o Crystal Palace no espaço, e o jogo termina com você indo em direção ao objetivo. Pra tentar entender esse quebra-cabeças no game, eu tive que contar pra vocês todas as vezes que algo no game está relacionado aos olhos azuis. Atualmente na comunidade do jogo, diversas pessoas têm teorias sobre quem ele é. Particularmente, a teoria que eu mais acredito é que realmente não se trata de alienígenas, e sim de inteligência artificial, que por algum motivo estão controlando o corpo do Senhor Olhos Azuis. Porque em outros momentos da história do game, a gente vê que quando a Hanako Arasaka, por exemplo, usa o corpo de alguém pra se comunicar com a gente, os olhos da pessoa ficam vermelhos. Imagino que o mesmo esteja acontecendo aqui, e uma inteligência artificial deve estar tomando o corpo das pessoas pra algum motivo maior. Talvez essa inteligência artificial esteja relacionada a CN07, que pode ter conseguido independência. Sei que pode não fazer muito sentido, porque afinal de contas uma IA estaria tão interessada na vida do Perales, mas deve ter alguma coisa a mais nessa história. Se a gente levar em conta que são alienígenas de Alpha Centauri, tem algo interessante que a gente pode encontrar. Se você pesquisar sobre Alpha Centauri na Wikipedia, a imagem mostrada lá vai ser de Alpha Centauri A e B, que se parecem muito com os olhos do Senhor Olhos Azuis. Mas acho que isso só foi um detalhe que eles colocaram pra fazer a gente teorizar que os aliens estão no game. Outra teoria interessante é que ele é o Morgan Blackhand, ou que é controlado por ele, já que nos arquivos do game, o nome do arquivo do cabelo do Senhor Olhos Azuis é Morgan Blackhand. Pra quem não tá ligado, esse personagem é um solo, que são pistoleiros e mercenários. No universo de Cyberpunk, ele é considerado o solo dos solos, ou seja, o melhor solo que já existiu. Ele não tem agenda e nem aspirações, e sempre termina o trabalho da forma que acha melhor. Nessa teoria, o Morgan estaria cumprindo uma missão pra Militech, ou outra organização, e que apareceria numa futura DLC do game. Tem algumas outras coisas interessantes sobre o Senhor Olhos Azuis, como ele ter aparecido no trailer do game em cenas que não foram utilizadas no jogo final, como quase tudo que apareceu no trailer desse jogo, né? Ele também lembra muito, mas muito mesmo, o G-Man de Half-Life, porque ele usa um terno e tá sempre espionando, trabalha numa organização secreta, ou é chefe dela, a gente não sabe, mas com certeza o G-Man serviu de inspiração pra ele. Outro personagem que deve ter servido de inspiração é o Gaunter Odin, o personagem mais enigmático de The Witcher 3. Provavelmente a C.G. viu que o personagem deu certo no The Witcher, e resolveu repetir a fórmula. Se isso realmente acontecer, o Senhor Olhos Azuis deve aparecer numa futura DLC, como vilão ou algo do tipo. No momento, o que nos resta, é esperar essas DLC serem lançadas, pra gente descobrir onde essa história vai dar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, peço que se tiver gostado, deixe o seu like, porque deu muito trabalho fazer, e que considere assistir outros vídeos aqui do canal, e caso eu gostar, se inscrever. É isso aí, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou! Tchau, 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 tchau!